Alô? Aí, certo mano? Ô cara! Beleza cara? Diz aí! Certo! Aí, tô vendo o bagulho aí mano, os anúncios aí, certo? Hã? Como é seu nome mano? Zete! Fala Zete, sangue bom, beleza mano? Beleza! Certo! Aí, é do gueto também mano? Tranquilo né? Certo! Aí! Oi! Você faz as faixas aí mano? As placas, os bagulho mano? Isso! Aí! Quanto você pede no bagulho mano? A faixa tá 2,50 metros! 2,50 metros mano? É! Aí, mas é... Aí, as letras são bonitas mano? É, são bonitas! Agora tem uma faixa! É aquelas lá mano? Aquelas lá aí que todo mundo lê mano? É, essa daí é aquela que o pessoal mais usa né? Certo! Agora tem umas mais bonitas, só que elas são um pouco mais caras né? Certo! Aí, eu tenho uns textos aí mano! Hã? E qual que é o teu endereço que eu tô... Eu vou passar aí mano? Hã? É, qual que é o teu endereço aí? É São Bernardo, 492! Ah, é na São Bernardo mano? É! 492, certo! Você sabe onde fica? Sim mano, faz assim mano! Aí, eu vou passar pro meu irmão certo? Porque o negócio é o seguinte, a gente vai pôr essas placas na favela né? Hã? Aí, é da comunidade, certo mano? Certo! Aí, fala com o meu irmão que eu vou pegar meu palo e tô indo aí, nós conversa aí e você vê o que pode fazer pra mim, certo? Tá beleza! Aí, o meu irmão fala com ele, é o Mano Pitinini, certo? Tá beleza! Aí, você é do gueto né mano? Opa, chegado né? Certo! Tranquilo! Aí, certo! Fala com ele aí mano! Alô irmão! Alô! Tô indo aí mano! Alô! Falou truta! Aí! Aí! Fica esperto! É! Só! Fica aí mano! Fala com ele aí! Alô! E aí, não esquece de esquecer o bagulho e deixar o bagulho lá com o Mano, certo? Não, deixei nada mano! Deixa o bagulho com o cara lá mano! O cara quer duas caixas mano! Tá bom mano! Certo! É pesado, leva dois manos juntos, certo? E aí mano! E aí cara! Você tá firmeza ou não? Tamo aí né! Tá certo! Sangue bom? Sangue bom! Sangue bom! Você tá na São Bernardo aí né mano? São Bernardo! Porra mano! Preciso fazer umas faixas aí certo? Opa! Vamos fazer sim! Você faz qualquer esquema e manda pendurar aqui na favela, na comunidade? Fazer eu faço, agora pendurar aqui é o difícil pra mim! Pera aí! Opa! Você não é sangue bom então irmão? Não, sangue bom é, o ruim é pendurar porque não tem escada né? Não mano! Pra ficar sossegado que a gente dá aquela segurada pra você, certo ladrão? Não, então nós coloca! Então o bagulho é o seguinte, só que tem um problema! O bagulho tem que começar a colar, pra colocar as faixas aí certo? De madrugada, você entendeu? Sim! Porque senão aí os cara de farda vem atrás da gente, certo? Ah é? É! E você vai vir aqui pra ver o texto? Não meu irmão, já tá chegando aí meu irmão! Tô de opalão, opalão pretão, certo? Ahn! Com aquelas rodas de magnésio, certo? O bagulho tudo filmado, tá chegando o bagulho aí perto de você pra trocar umas ideias, certo? Tá certo! Mas eu tenho outro mano aqui comigo, certo? Hum! O mano Mané, certo? Certo! O cara chega firme mesmo, só que tem um problema mano, o cara é meio nervoso, certo? É! É! Então melhor você pegar meio leve com ele, certo? É! Cegado! Certo! O cara tem sete grades, certo mano? Certo! Tá entendendo? Então tá, segura aí! Mané, pega o bagulho aí, o mano aí que tá lá na São Bernardo, certo? Faz as faixas lá pra gente, colocar o bagulho, certo? Pega aí o cara! Aí mano, beleza? Beleza! Certo mano? Certo! Aí! Tô com as veias estouradas, certo? Tô com as veias dos olhos estouradas mano, a fim de pipoco, certo? Certo! Aí! Não quero me decepcionar com as placas não, viu mano? Ah, vai ficar boa! Vai ficar bom o bagulho! Vai! Aí! A última vez que eu me decepcionei com os panfletos que eu mandei fazer mano? Hã? Pá, pá, pá! Na porta de casa, certo? Aê? Certo! Aí mano, cê é sangue bom né? Sangue bom, opa! Meu irmão falou que cê é do gueto mano! Tem que ser né? Cê é do gueto mano? Tem que ser! Então fala gíria aí mano! Gíria? É mano! O duro que eu tô por fora de gíria, isso que é! Ih mano! Cê não é do gueto mano! É, mas... Aí não mente pros mano não mano! Não mente o cara mano! Aí o cara tá mentindo mano! O cara é comédia? O cara é comédia? Aí mano, meu irmão tá indo aí mano! Não, ele tá vindo aqui, eu vou ver aqui pra fazer a placa! Certo! Certo! Aí, o negócio é o seguinte mano! Meu irmão não levou dinheiro, certo? Hã? Eu tenho aqui um tojo! Eu fiz um toca-fita ontem, certo? Certo! E meu irmão fez um no EBI lá no desfile das escolas! Fez um monte de toca-CD, certo? Certo! Eu não tenho dinheiro mano! Não dá pra te pagar com o bagulho? Não, mas faz a faixa aí pro seu! A hora que cê puder, cê paga! Não tem erro não! Dá pra fazer de graça por enquanto o bagulho pros mano? Não faz, não tem erro não! Faz pros mano em troca, aí, em troca de favores futuros mano! Opa! Aí cê é... Uma mão lava a outra né? Aí mano, cê é sangue mal mano! Aí, anota o que cê vai fazer aí mano! O seu irmão não tá vindo aqui? Tá mano, mas o meu irmão ele vai aí mano, ele tá cheirado, certo? Aí ele pode falar tudo errado mano! É? É mano! Então pode falar aí! Aí, vende-se! Vende-se! Mamonha! Mamonha? Mamonha! Aí, lê pra mim o bagulho! Vende-se mamonha! É, não, não pode ser mamonha! É mamonha! Certo mano! Certo! Aí, é nosso pão né mano! É ué! Cê quer mamonha? Não, eu faço as faixas aqui o dia que cê puder cê! Não quer mamonha? Ô mano, eu nem sei o que que é isso! Cê não sabe o que é mamonha mano! Não sei mano! Aí mano! Aí! 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 Não sabe o que é mamonha mano! Mano, cê não sabe o que é mamonha! Não sei nada cara! Não sei nada cara! Aí mano, ó! Fuma menos a mamonha! Aí! Aí mano! Cê não sabe o que é mamonha mano! Sei nada mano! Aí! Cê tem aí um minuto pra adivinhar o que é mamonha mano! Que um minuto mano! Manda trinta segundos na orelha do mano! Certo! Aí mano! Trintão aí pra cê matar o que é mamonha! Senão nós vai te buscar! Trinta segundos? É mano! Tô cronometrando o bagulho! Vai! Já passaram três mano! Vai mano! Não sei mano! Vai! Não sei! Não tem nem como arriscar! Mano! Nós vamos te buscar mano! Aí! Passou dez segundos! Vai mano! Arrisca o bagulho! Arrisca o bagulho! Vai! É árvore? Não! Não! Não é árvore mano! Vai! Vai! É! Então mamonha! Não sei! Mamonha mano! Vai! Vai! É mamonha! Pronto? Não mano! Mano! Aí tem quinze segundos! Vai mano! Vai! Mamonha! Vai mano! É! Não é mamona! Não não! Não mano! Eu não sei mano! Vai mano! Eu vou errar! Nós vai te buscar mano! Eu vou errar! Aí mano! Nós vai te buscar pipoco mano! Mamonha! Vai! Oxe! Eu não sei mano! Vai mano! Eu não... Vai com o bagulho mano! O que que é mamonha mano? Ó! Vou dar umas dicas mano! Aí! O que que é mamonha mano? É de cheirar? Não mano! Ué! De fumar? Aí mano! Mamonha mano! Tá louco mano! Tá tirando a favela mano! É que eu não entendo isso aí não mano! É mamonha! Aí mano! Você quer ganhar ponto na favela mano? A gente sempre ganha né? Você quer ganhar? Oxe! Então fala papi baquígrafo! Oi? Fala papi baquígrafo! Papi pa... Ixi! Ah mano! Aí! Oi? Vou dar mais uma chance só mano! Se não falar certo nós vai te buscar! Fala papi baquígrafo! Papi baquígrafo! Aê! É malandro! Tu tá bem esperto maluco! Fala de novo! Fala de novo! Fala de novo! Papi baquígrafo! Ah! Mota o nome vai te buscar!